Boa noite, agora manda um papãozinho já Obrigado, Vinícius Obrigado, Bravão, Zabon, vem Obrigado, Vinícius Obrigado, Vinícius Obrigado, Vinícius Obrigado, Vinícius Obrigado, Vinícius Amém. Vem, amor, vem cantar Os teus olhos ficam querendo chorar Deixas na água, esparta a dor O amor é mais importante, amor O amor é mais importante, amor, vem cantar Os teus olhos ficam querendo chorar Vem, amor, vem cantar Os teus olhos ficam querendo chorar Deixas na água, esparta a dor O amor é mais importante, amor O amor é mais importante, amor, vem cantar Os teus olhos ficam querendo chorar Os teus olhos ficam querendo chorar Os teus olhos ficam querendo chorar Deixas na água, esparta a dor O amor é mais importante, amor, vem cantar Os teus olhos ficam querendo chorar Deixas na água, esparta a dor O amor é mais importante, amor, vem cantar Os teus olhos ficam querendo chorar Deixas na água, esparta a dor O amor é mais importante, amor, vem cantar Os teus olhos ficam querendo chorar Deixas na água, esparta a dor O amor é mais importante, amor, vem cantar Os teus olhos ficam querendo chorar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL